Aqui é o Beto Souza, um dos diretores da Behold Studios de Brasília, sou artista e algumas pessoas talvez me conheçam. Primeiramente, estou aqui para parabenizar todos vocês pelo término do curso, porque todo mundo sabe, agora inclusive vocês, o quão é difícil terminar esse ciclo. Então, acho que cada um de vocês individualmente sabe os desafios que vocês passaram e o mérito que vocês conquistaram com essa jornada de alguns anos. Então, parabéns para vocês de verdade e espero que vocês tenham gostado desse aprendizado, que vocês possam aplicar isso não só na área de desenvolvimento de jogos, quanto na área da vida de vocês. Acho que qualquer conhecimento é levado para qualquer área. Então, de repente vocês se descobrem em outra área, mas esse conhecimento que vocês adquiriram vai contemplar vocês em algum nível. E também parabenizar os professores que eu não conheço todos por ter dado esse apoio nesse ano para vocês, ter ajudado, auxiliado vocês nessa conquista, porque também para os professores também é um desafio, sempre. E eu queria agradecer especialmente o professor Lima, que me fez um convite para estar aí com vocês. Porque talvez vocês não lembram, mas eu estive aí na abertura do curso. Eu dei uma palestra aí sobre a indústria de games, um pouco sobre Behold. E galera, fazer jogo. Fazer jogo, game jams, participar dos eventos de desenvolvimento de jogos que não tem somente local, principalmente remoto, pela internet. A gente tem Global Game Jam, tem Speedrun, nossa, tem vários, mas eu tenho que... é o Lundu, né? Então, oportunidade não falta de vocês estarem juntando seus amigos ou desconhecidos que também querem trabalhar na área e vocês tentarem fazer alguma coisa, sabe? O importante agora é vocês desenvolverem, não esperarem serem contratados, porque isso é meio... é... ainda meio irreal na nossa indústria nacional. Então, vai atrás, sabe? Tenta criar, tenta aparecer, tenta desenvolver, aprende, né? Porque você fazer jogos pequenos, você vai topar em erros, que você vai ter jogos grandes, mas como é um jogo pequeno, você vai resolver de uma forma mais rápida, né? Todo o arquétipo do desenvolvimento do jogo, que não só está restrito ao nível da programação, nem da arte, nem do game design. É um conjunto de conhecimentos. E é isso aí, tá? Parabéns pra vocês mais uma vez. Parabéns, professores. E aí, vamos fazer joguinhos. Espero ver joguinhos de vocês por aí, tá bom? Tchau.